Para você espalhar a essência da mulher magnífica que é. Muito boa tarde, Brasil! Muito boa tarde, São Pedro do UNA, Belo Jardim, Lager, do Caruaru! Muito boa tarde, região! Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Estou de volta, graças a Deus, para apresentar o programa A Voz do Povo. Estamos ao vivo pela TV Diário do UNA. Pela TV Se Liga Belo Jardim, pela TV SB UNA, pela RTV Diário do Agreste, pelo blog Jardim do Agreste, pelo blog Motiva Gente, pelo blog A Voz do Povo, pelo blog Fazenda Nova Online e as rádios Espírito Santo FM, Rádio Grongoso e Rádio Nova FM. Todos juntos transmitindo o programa Líder em Audiência. Muito obrigado pelo carinho. Antes, quero pedir desculpas a vocês por não ter tido condições de apresentar o programa de ontem, terça-feira e também da segunda-feira. Não conseguimos apresentar o programa, mas estamos voltando, graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho. As pessoas que nos ligaram e mandaram mensagens. Para fazer o programa conosco, Rizanjo Espíndola. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde a todos os nossos queridos seguidores. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Galera boa que sempre acompanha a gente. É bom demais ter vocês aqui com a gente. Manda um abraço especial, Motinha, para a minha ouvinte, viu, lá na Voz do Povo, aqui no programa Voz do Povo, mas também na minha alternativa. A Rosemary Soares já está dando aquele boa tarde especial. Eu dou a ela sempre o bom dia. E agora, boa tarde, Rosemary. Rosemary, grata pela sua audiência. A Anissa Oliveira também está aqui com a gente. É isso, pessoal. Estamos de volta, graças a Deus, e claro, com a participação dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. Bom demais. Olha só, para começar o programa, um final de semana sempre triste. Um final de semana sempre, sempre. A gente traz nas segundas-feiras as matérias. E neste final de semana, teve um acidente muito triste. Três pessoas morreram. Três pessoas perderam a vida na cidade de Panelas. Uma família inteira foi dizimada. O pai, a mãe e uma criancinha, um bebê praticamente, que estava na moto. A filha encontra-se ainda hospitalizada e não está bem. Estamos rezando por ela. O repórter Adielso Galvão conversou com um dos parentes dessa família, que sofreu um acidente de moto quando voltava da igreja na cidade de Panelas. Rizangelo Espíndola coloca na tela e Adielso Galvão, Carcará, traz as informações na tela. Essa tragédia aconteceu na PE 158. Fica aproximadamente 400, 500 metros. Lá da cidade de Panelas, é justamente a rodovia que liga Panelas ao distrito de Cruzes. Resultou em três óbitos e uma vítima gravemente ferida. Morreram no local a Valdilene Maria da Silva, de 41 anos de idade, e o filhinho Jonathan Jodeval da Silva, de apenas seis anos de idade. O esposo dela, o Jodeval Manuel da Silva, de 43 anos, e a filha, a Jennifer Valdilene da Silva, de 17 anos, foram socorridos, trazidos aqui para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, onde infelizmente o marido acabou falecendo. A filha, né, do casal, permanece internada em estado grave. Estou aqui com o Valdival, que é irmão da Valdilene, Valdival. Eles moravam na zona rural lá de Panelas? Isso. Que sítio lá, amigo? Sítio Pela do Viado. Estavam os quatro numa motocicleta? Isso. Como foi que ocorreu esse trágico acidente, né? Ou foi uma colisão entre essa moto e um veículo Gol? Ele vinha da igreja e, infelizmente, um veículo entrou na conta da mãe e pegou eles. Inclusive, o motorista se evadiu do local, sem prestar socorro às vítimas? Ele deixou o carro lá jogado e fugiu. Vocês sabem quem é esse cara? Não, não conheço. É, por se tratar de um domingo à noite, a gente imagina que o cara estava embriagado, né? É, porque deve estar no torneio de Boca da Mata bebendo, que tem um torneio lá no Boca da Mata, mas passei um pouco e deve estar bebendo e vinha, bebe e pegou meu irmão, minha irmã. Rapaz, eu vi a bagaceira lá, as fotos dos grupos de WhatsApp, inclusive uma perna lá no meio da pista, aquela perna de quem? Do teu cunhado? Aquela perna é do meu cunhado. Ou seja, a porrada, ele como estava na frente, guiando a motocicleta, tomou a porrada mais forte e já teve a perna decepada. Isso, ele ainda foi socorrido com vida, mas chegou próximo de Caruaru e morreu. A informação que a tua sobrinha, ela está grave, ela sofreu fraturas pelo corpo, ela está inclusive internada aqui no hospital regional em Caruaru. Eu cheguei depois, vi ela lá jogada, lá no Matagal, porque a pancada, ele entrou, eu vi que ele foi errado porque ele vem na mão certa e do mesmo lado ela cai. Aí caiu lá jogada no mato e eu passei lá um tempo com ela, aí depois o policial mandou eu sair, eu saí. Mas eu tenho certeza que ele foi culpado. O motorista desse gol foi quem provocou o acidente? Porque ele veio na mão certa e ele ia para casa e ele vinha descendo, aí ele pegou ele na contramão. O teu cunhado, no caso tua irmã, teu cunhado e os teus sobrinhos, eles voltavam da igreja, como você informou. Eles eram evangélicos, era? Não, ele era católico, mas foram lá com uma praça muito bonita, aí foram lá para a igreja, teve um jogo de luz lá muito bonito, tiraram foto ainda, postaram no Facebook, nós vimos as fotos e depois quando vinha para casa tiveram a infelicidade de... o cara vinha e pega eles, desse jeito. Nesse caso eles foram lá para panelas, justamente para participarem dessa missa e também poderem ver a ornamentação da festa, né? Festa de Natal e fim de ano. É, está muito bonito lá. Aí tiraram foto, o menino ainda chegou a ir para os parques de diversão, tirou foto, estava... mil maravilhosos o menino e agora aconteceu essa tragédia. A sua irmã e o Jodival só tinham esse casal de filhos? Não. Ele tem um menino que está em São Paulo, aí vai chegar às 5 horas da tarde de avião, ver se dá tempo para se enterrar hoje ou se não der amanhã. Mas ele vai chegar, ele é uma irmã minha. É justamente para participarem do funeral, né? Exatamente. O amigo, família toda destruída, não é para menos? Arrasou. Arrasou. Acabou todo mundo. O erro. Muita coisa, muita coisa, demais, demais mesmo. O erro do seu cunhado foi o excesso de passageiro, né? A motocicleta é um veículo que foi fabricado para... que sejam transportadas apenas duas pessoas. Então estava com excesso de passageiro, mas zona rural, né? Estava errado, né? Também tem essa imprudência de carregar quatro pessoas numa moto. Geralmente o menino deve vir no tanque, né? Porque não tinha mais espaço e acho que foi o primeiro que faleceu. Vocês esperam agora que haja punição, que esse motorista desse gol seja responsabilizado pela morte da sua irmã, do seu cunhado, do seu sobrinho e também pelas lesões graves provocadas à sua sobrinha. É, deixar na mão da autoridade, né? Para ver. Eu acho que a polícia já deve saber de quem é o carro para tomar essas providências. Então está aí, né, senhor? Nosso sentimento de pesar a todos da família. Grave acidente que aconteceu na PE 158 a cerca de 400, 500 metros lá da cidade de Panelas. Para você que circula por aquela região, a cidade de Panelas é cortada pela BR-104. É justamente quando você sai da BR-104 para pegar aquela região ali de Cruzes, que é um distrito lá de Panelas, foi onde ocorreu esta tragédia, vitimando fatalmente três membros da mesma família. As imagens são de Matheus Rodrigues, ao vivo, a de Elson Galvão. A de Elson Galvão, o homem da notícia, que nos contou essa história trágica, triste. Imagine, uma família que vinha da igreja, o pai e a mãe tinham levado os filhos lá em Panelas para verem a estrutura de Natal e na volta um acidente contra um carro. A família morreu, o pai, a mãe e o menino que estava na frente. A moça de 17 anos encontra-se hospitalizada, o tio aí, das meninas, o irmão da mulher que morreu, dando entrevista a Deus Galvão. Muito obrigado a Deus, parabéns por trazer as informações do povo do interior. Risângeles Píndola, olha só, mais uma notícia triste, agora em Jaboatão dos Guararapes. Um acidente com a rede elétrica, ontem, um acidente, essa semana, caiu um fio de alta tensão e atingiu dois homens e uma mulher na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Imagens do cinegrafista Amadores mostravam as imagens deles ali queimando, o corpo pegando fogo com alta tensão. Uma imagem também que chocou um cachorro que ia passando e encostou também ali no chão, estava molhado, tinha chovido e estava lá agonizando também. As pessoas desesperadas, querendo ajudar, não sabiam o que fazer, ligaram para o bombeiro, ligaram para o SAMU e, infelizmente, morreram os dois homens e a mulher. Diretamente para Jaboatão dos Guararapes. A reportagem é da Rota da Notícia do repórter J. Lima na tela. Agora vamos falar de uma tragédia que aconteceu na região metropolitana do Recife, na capital. Na manhã de ontem, três pessoas morreram eletroocutadas após a queda de um fio de alta tensão na rua Coronel Câmara Lima, no bairro de Jaboatão Velho, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Segundo informações, após uma chuva, o fio se rompeu e caiu sobre o mecânico Jonas Eduardo da Silva, de 23 anos, a sogra dele, Leisa Valéria da Conceição Silva, de 51 anos, e o entregador de água, Nivaldo Batista de Albuquerque, de 66 anos de idade. Ou melhor, de 65 anos de idade. Ainda segundo informações, um segundo fio se soltou no mesmo poste, mas caiu em direção ao canal localizado na rua, bem ao lado de onde aconteceu o fato. Segundo o perito Epaminondas Barros, uma das possíveis causas do rompimento da afiação foi uma sobrecarga. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local, as Polícias Militais Civil de Pernambuco, o Instituto de Criminalística e o IAML também foram ao local. Por meio de nota, a Neo Energia de Pernambuco, empresa responsável pela rede elétrica, lamentou o acidente e informou que está apurando as causas da ocorrência e auxiliando as autoridades competentes e que se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário às famílias das vítimas. Após levantamento cadavérico, os corpos foram encaminhados para o IAML em Recife. Lamentável o que aconteceu, inclusive o perito falou que possivelmente trata-se de uma sobrecarga nos postes e isso acontece constantemente aqui no interior do estado de Pernambuco. postes com vários fios, agora é fio de internet, é fio de telefone, fio de baixa tensão, fio de alta tensão, como mostra aqui essa imagem para você que assiste o programa, a imagem de um poste com vários fios, até parece uma teia de aranha e não existe fiscalização para isso. A verdade é essa. A gente só vê a empresa responsável pela energia aqui em Pernambuco falar quando acontece uma tragédia desta natureza. Quando acontece uma tragédia, quando alguém morre, aí é que o pessoal fala de sobrecarga, que tem muito fio, tem muita coisa errada, tem que ter uma fiscalização constante para se evitar tragédias dessa natureza. Três pessoas morreram. A informação é que inicialmente o fio caiu em cima da mulher e do popular, do entregador de água. O jovem mecânico foi tentar socorrer a sogra e infelizmente também morreu eletrocutado. Uma tragédia de grande repercussão aqui no estado de Pernambuco e que infelizmente sirva de exemplo para as demais cidades, para o pessoal observar, para o pessoal observar em relação à afiação das cidades, dos postes. E o que chama a atenção é que um cachorro passou pelo local bem próximo à afiação e também sofreu a descarga elétrica. Inclusive por pouco o cachorro não morreu, né? Ele ficou ali próximo ao corpo da mulher e próximo ao fio ele sofreu o choque, saiu ali queimado, inclusive ficou queimado o cachorro e desorientado no meio do povo. Situação lamentável que aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, ali próximo a uma feira. Agora, para você que está vendo essa imagem aqui, o fio caiu nessa área aqui que tem residências, que não tem tantas pessoas. Imagina se esse fio cai do outro lado. A quantidade de pessoas nos bancos, nas calçadas, na feira. A quantidade de pessoas que teria morrido a vítima desse fio. Meu amigo, é complicado. As coisas que acontecem, a gente sempre trazendo aqui no programa é inacreditável certas coisas. Meu Deus do céu! Pois é. Jota Lima e a Rota da Notícia trouxeram essa informação direto de Jaboatão dos Guararapes. Um fio de alta tensão caiu e matou três pessoas. Dois homens e uma mulher. Infelizmente, um acidente fatal em Pernambuco. Rizângelo Espíndola, traz um recado todo especial. Não saia daí na volta. Vereadores de São Bento do Una denunciam a situação da Casa de Apoio, que teria, segundo os vereadores, sido alugada desde agosto, com aluguel de R$ 3.500,00, e não está funcionando. E mais, um adolescente morreu de choque, usando o telefone celular, carregando na tomada, em 30 segundos. Sabe o que está vindo aí? As fechas de fim de ano. É aquela época de agradecer pelo tempo vivido e fazer planos para o novo ano que vai chegar. E sabe o que vai deixar as comidas desta época do ano ainda mais gostosas? Os ovos da Granja Almeida, é claro. Conte com a gente para estar junto à sua família e deixar suas festas mais saborosas e saudáveis. Te desejamos um Natal de muita paz e um ano novo cheio de realizações. São Bento do Una ganhava o Posto Pit Stop, PS 180 Trevo São Bento Lagedo. Nossos produtos são testados e aprovados. E o atendimento é de excelência. Posto Pit Stop, há 21 anos, o pit stop do seu carro em São Bento do Una. Frigorífico Ipojuca, onde você encontra carnes e laticínios e uma diversidade de cervejas, refrigerantes e iogurtes, coalhadas, queijo de coalho e de manteiga. O Frigorífico Ipojuca fica na rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil. Frigorífico Ipojuca. Estamos de volta. Olha só, em São Bento do Una, a doutora Pamela Costa é fisioterapeuta. Ela atende todos os dias na Movo Físio, ao lado da padaria de Dona Lídia. Doutora Pamela Costa, fisioterapeuta, para cuidar da sua saúde, Riz Ângela. Isso mesmo, Moutinha. Chama a doutora Pamela Costa pelo zap, marca a sua avaliação pelo 819-790-714-55. Vou repetir, 819-790-714-55. A doutora Pamela Costa atende na clínica Movo Físio, ali na rua Milton Paiva, número 23, aqui em São Bento do Una. E também, Moutinha, atendimento a domicílio. Doutora Pamela Costa, especialista em acupuntura, várias especializações para melhor lhe atender. Chama no zap, doutora Pamela Costa. Olha só, já tem data marcada para o atendimento do doutor Hilton Pimentel. Ele é médico oftalmologista e atende em São Bento do Una há mais de 17 anos. Pois é, Moutinha, vamos começar 2022 com tudo e já renovando o seu exame de vista ou fazendo o seu exame de vista com o doutor Hilton Pimentel na ótica Alana Modas. Olha só a data, 11 de 1 de 2022. O doutor Hilton Pimentel vai estar aqui em São Bento do Una para fazer o seu exame de vista. Como eu faço, Moutinha? Ah, é fácil. Chama no zap da Alana Modas e já deixa agendado pelo 819-9389-9204 ou pelo 819-9780-4862. Doutor Hilton Pimentel, só na ótica Alana Modas. Pois é, olha só, em São Bento do Una, em São Bento do Una, o prefeito Alexandre Bateté anunciou, ou anunciara, como dizem os escritores, no meio do ano agora, o aluguel de uma casa de apoio. O aluguel de uma casa de apoio. E essa casa serviria exatamente para as pessoas que precisam, que usam o TFD, o tratamento fora do domicílio. E aí, às vezes, fazem consultas, cirurgias, procuram os médicos do Recife e, muitas vezes, não podem voltar no mesmo dia e precisam estar no Recife. Muitas cidades de Pernambuco têm suas casas alugadas no Recife. Segundo o próprio prefeito, fez um vídeo, eles teriam alugado uma casa e ela estaria funcionando em 2021. Neste final de semana, os vereadores Padre Feira e Cid Cleio do Hospital foram lá, na suposta Casa de Apoio de São Bento do Una, e nós trazemos para vocês as imagens e olha só a história, na tela. Todos e a todas, hoje, 20 de dezembro de 2021, mais precisamente, às 10h para 12h do dia, estamos, eu e o vereador Padre Feira, fazendo o nosso papel de legislador, fiscalizando o dinheiro público. Estamos aqui, saindo daqui da Casa de Apoio, que o prefeito anunciou no dia 23 de agosto de 2021, que fará quatro meses, quinta-feira, que estava entregando a tão sonhada Casa de Apoio ao povo de São Bento do Una. E, como vocês podem ver, naquela data, a Casa continuou fechada, da mesma forma, sem reforma nenhuma. E daqui iremos para a Procuradora-Geral do Unicato de Contas, a Dra. Germana Galvão Cavalcato, para fazer a denúncia, eu, o vereador Cid Cleio do Hospital, e o vereador Padre Feira, que foi criada uma comissão na Casa, na última quarta-feira, e o vereador da situação, no momento, era Júnior de Jair Céu, mas o mesmo me informou que não poderia vir, veio eu e o vereador Padre Feira. Estou aqui, vamos, sempre cobrei, vivo na área da saúde, sempre cobrei isso aqui, a Casa de Apoio, o prefeito veio aqui, fez o vídeo, no dia 23 de agosto, quer dizer que, para a semana, vai fazer quatro meses, e a Casa continua do mesmo jeito, e o povo de São Bento sofrendo. Então, prefeito, vamos tomar, como a gente está no papel de vereador, de fiscalizar o dinheiro público, feito o colega Cid Cleio disso aqui, vamos tomar as providências, que é quatro meses o povo precisando disso, e a pessoa, e sendo pago, o valor que eu não sei dizer o valor, 3.500 reais, 3.500 reais pago desse valor, e a Casa continua do mesmo jeito. Queria que filmasse aqui dentro. E assim, o valor que está sendo pago, 3.500 reais, desde o dia 23 de agosto de 2021, sem o povo, está utilizando nenhum serviço por essa Casa de Apoio, e, por um jeito que se encontra aqui, nem tão cedo, irá utilizar desse serviço. Quero agradecer a todos, seu Betense, e a gente está fazendo o verdadeiro papel do vereador, é fiscalizar. E isso aqui, não é criticando a BNC, não, isso aqui vai beneficiar o povo de São Bento, que vive abandonado aqui nos hospitais de Recife. Uma boa tarde aí a todos vocês. Fico com Deus, e até a próxima oportunidade, e que com esse vídeo, e com a denúncia que estamos sendo feita, que é para o bem do povo, não é para o mal do povo, que seja feita o mais rápido possível, essa casa tão sonhada, a Casa de Apoio, para o nosso município. Aí, os vereadores fizeram uma comissão, segundo o texto, né? Padre Fera, Sindicato e Júnior do Sindicato. Júnior não foi, não sei, justificou lá, mas vamos falar de quem foi. Estavam lá, Padre Fera e Sindicato e do Hospital. Segundo o vídeo, eles procuraram o Ministério Público do Estado para reclamar do gasto do dinheiro público, a casa estando fechada. Uma pena, porque as pessoas do Recife, as pessoas de São Bento, que vão para Recife todos os dias doentes, precisam dessa casa. E se ela for alugada, Deus queira que ela funcione o mais rápido possível. Olha, Riz Ângelo Espíndola, mais uma notícia triste. Olha, um adolescente morreu, um adolescente morreu após tomar um choque elétrico, ao estar usando o danado do celular, com a tomada, carregando o celular e agarrado no telefone. Você está carregando o telefone e agarrado nele, mexendo. Muitas pessoas já receberam um choque elétrico e muitos perderam a vida. E dessa vez, mais um adolescente. Riz Ângelo Espíndola, coloca na tela. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Militar. Familiares contaram para a polícia que foram passar o fim de semana em uma chácara, 5 quilômetros de distância do centro de Alexânia. Já era noite, quando o adolescente pegou o carregador, pegou também um aparelho celular e uma extensão e foi para os fundos dessa chácara. Familiares contaram que só ouviram um barulho. E assim que chegaram, já encontraram esse adolescente caído, desacordado, a uma certa distância da tomada. E a suspeita da família é que ele tenha recebido um choque elétrico. Aí foi aquela correria, todo mundo fez o que pôde para salvar a vida do garoto, mas infelizmente ele morreu na hora. A equipe do SAMU até esteve no local, mas como eu disse, ele não resistiu. Aí não se sabe se essa descarga foi do aparelho celular, foi do carregador, ou foi da extensão, ou foi desse conjunto todo. É necessário investigar melhor a morte desse adolescente de 14 anos na zona rural de Alexânia. O corpo foi recolhido pelo IML. Nós imaginamos, claro, que essa família vai passar o Natal mais triste, por isso nós deixamos aqui os nossos sentimentos. Anderson, é com você. E aí, Jonathan, obrigado. Sentimentos aí para a família, né? Muito triste essa notícia. Téria do Geo Goiás. Obrigado, Geo Goiás. Triste, né? Eu faço um alerta a você, mãe de família, pai de família. Primeiro você, adulto, não use o telefone quando ele estiver carregando. Depois, não deixe seu filho e sua filha usar. Na hora que for carregar o telefone, pelo amor de Deus, deixe o telefone lá carregando, não pega nele. Quando terminar, tudinho, carregou, você quer usar, tire da tomada. É muito perigoso. Rizangelo Espinda, olha. Vamos ao intervalo, é 30 segundos. Não sai daí, eu volto com mais matérias. A equipe do UNAS Corrida de São Bento do UNAS foi a Belo Jardim e caminhou junto com Lucinha Mota. Lucinha Mota é aquela mãe de Petrolina que está fazendo uma caminhada a pé de Petrolina ao Recife para cobrar justiça pela filha dela, Beatriz, que foi encontrada morta com 42 facadas, uma criança de 7 anos de idade. Tudo isso em 30 segundos. Os polpas, produz polpas de frutas 100% naturais, sem conservantes e sem corante. Fale com Edilene pelo telefone 81-996-11-6265 e faça seu pedido que a partir de 2 quilos a Campos Polpas faz entrega em domicílio. Distribuidora de ovos Flor de Leis. Vendas de ovos atacado e varejo. A distribuidora de ovos Flor de Leis é uma empresa 100% são betense que trabalha com venda de ovos em Maceió e região. Flor de Leis, produtos de qualidade. A Granja Acosta é uma empresa são betense. Tem como missão produzir ovos da mais alta qualidade, garantindo assim a satisfação de seus clientes. Granja Acosta. Há três décadas produzindo ovos de qualidade, gerando empregos e contribuindo com a economia de São Bento do Una. Voltando, olha só, em São Bento do Una nós temos a AG Club 7, a sua banca de aposta, AG Club 7. Ganhe dinheiro sem sair de casa com a AG Club 7, Rizângela. Olha só, Motinho, o final de ano chegando e a gente gosta de fazer aquela fezinha, então faça a sua aposta com a gente, seja um dos nossos colaboradores aqui em São Bento do Una, AG Club 7. Quem é representante é o nosso amigo Agenor Quirino, esse motinho, esse rapaz que vem revolucionando o futebol aqui em São Bento do Una. Chama ele no zap 819-8908-6898. Vou repetir, 819-8908-6898. Esse é o número do Agenor Quirino. Chama ele no zap, faça a sua aposta pelo Pix, que ele vai dar as melhores dicas aqui em São Bento do Una, AG Club 7, Agenor Quirino. Olha, olha só, no dia de hoje, desde essa semana, no começo da semana, há alguns dias já, a Lucinha Mota está atravessando todo o estado de Pernambuco. Lucinha Mota é uma mãe em Petrolina, que teve a filha assassinada com 42 facadas, uma criança de 7 anos de idade, uma menina, Beatriz. E ela vem caminhando de Petrolina para encontrar com o governador de Pernambuco, no Recife, para cobrar agilidade, no caso. Hoje, ela está passando por Belo Jardim, em direção a Tacaibó. E a equipe do Una, se corridas, foi lá dar essa força, caminhar. Rizanjo Espíndola, coloca na tela. São Bento, obrigada. Obrigada por esse apoio, por esse carinho, por essa companhia, por ter nos acompanhado. É uma honra para mim, isso é muito amor. É o combustível que a gente precisa para continuar. Obrigada, São Bento. Aqui são, ó, multiplicadores da justiça e da vida. Obrigada, São Bento. Está aí. O pessoal de São Bento foi lá, a ex-prefeita Débora Almeida, ela fez a doação, não ajuda no transporte. O pessoal foi lá caminhar com a Lucinha. E eles caminharam de Belo Jardim a Tacaibó. Ela está, nesse momento, chegando em Tacaibó e vai seguir viagem até a cidade do Recife. Encontrando apoio em todas as cidades. Ontem, inclusive, o prefeito Gilvando Estrela de Belo Jardim caminhou junto também. Rissângela. Olha só, Maltinha, manda um abraço aí para o Zito Venanço, que está assistindo a gente. O Sebastião Santana lá pela Rádio 9 FM. Pois é, pessoal, estamos ao brim pela Rádio 9 FM também. Olha só, a Dete Silva está aqui dando aquele boa tarde especial. Ela disse que estava com saudade da gente. Saudade de você, Maltinha. Boa tarde. Manda aí um abraço. Ela está conversando aqui com a gente. Deixa eu ver quem está mais. A Cida Pacheco. Boa tarde, Cida. Nildo Mendes. Ele diz assim, Maltinha, que tragédia. Que Deus conforte os familiares e amigos. Verdade, Nildo. A gente não fez programa esses dias e veio se juntando esses vídeos. Cada um mais triste do que o outro. É realmente uma grande tragédia. A Evânia Azevedo, Maltinha, nossa parceira também está aqui dando aquele boa tarde especial. O Vivaldo Cadete diz assim, Maltinha. Boa tarde, Rissângela e Maltinha. Feliz Natal para vocês. Você também. E o Nido diz assim ainda, essa casa de apoio até agora só para inglês ver, já que o povo fica desamparado, Maltinha. E a Ilana Agda está aqui com a gente. Opa, boa tarde. Ilana Agda. Estava com saudade da Ilana. A Alexandra também com saudade. E, Alexandra, muito bom ter vocês aqui com a gente. Pois é, Maltinha. O Nido está dizendo isso, que essa casa de apoio é complicada. Deus queira que ela funcione em 2022. Em 2021, segundo os vereadores, ela está alugada, o município está pagando, mas ela não está funcionando. Espero que em 2022 funcione. Também, olha, qualquer coisa, se alguém da prefeitura quiser se pronunciar, entrevistas, falar, via aqui, que a gente vai conversar com eles, a TV Diário está aberta para isso. Olha só, Rissângela e Espíndola. No Santo Afonso, a população está cobrando abastecimento de água. Um morador fez um vídeo cobrando que o prefeito cobre da Compesa o abastecimento de água lá do bairro e também, segundo o morador, eles estão reclamando da distribuição de água do poço artesanal que tem lá. Aquele poço foi construído na época de Reginaldo Porfírio, ainda prefeito, viu, Rissângela? Nos anos 90. E, segundo o morador, o abastecimento não está legal, não está conseguindo chegar nas pessoas que precisam pegar essa água. Rissângela e Espíndola, coloca na tela. Bom dia, boa tarde. Para quem for assistir esse vídeo, boa noite aí, para quem estiver assistindo. Estou aqui no poço de Santa Afonso, no poço de água aqui. E, 10 horas, quando era a gestão passada aqui, até meu dia, era aberto aqui para o povo pegar água. Aí, aqui, quando é 10 horas, já está fechado. O rapaz chegou aqui para pegar água. Ali, vai voltar com os baldes secos. Isso é uma vergonha. E, sem contar que aqui está com... não chega água de jeito nenhum. Bora, Batete? Aí, na conversa aí, pode fazer aí pela gente, soltar água aí, o povo aqui vai passar o Natal sem água. Vamos regular aqui o postinho de... o coisa de água aqui, o posto de água, rapaz. O povo está precisando de água aqui. 10 horas fechado, 10 horas ou 9h30. Cadê o secretário, que não resolve nada? Triste, né? Triste. Triste, triste. Olha, não é diferente da situação do Gama, viu? No Gama também, há alguns dias já, está cortada a energia. lá do Poço Artesiano. Ainda está cortada. Está cortada. Eu estive lá no Gama ontem, ontem, ontem. E, olha, as mães, eles pegam água lá para beber. Eles colocam os baldes, 8 da manhã. Eu saí 8 da noite, ainda tinha gente na fila. A prefeitura está mandando um caminhão pipa, um caminhão pipa, de dia sim, dia não, para abastecer todas as casas do Gama. Quem quiser, tem que ir para a fila para pegar um balde ou dois de água. Um balde ou dois de água. No Gama. Porque cortaram, deixaram cortar a energia lá do armazém. Ele chama armazém, que é o dessalinizador. Feito lá no início dos anos 90. Não está funcionando. No Santo Afonso, vocês estão vendo aí o morador. E, olha, no Espírito Santo e na Pimenta, nas duas vilas, está com a água. Porque Zé Almeida está levando. O município também não está fazendo abastecimento de água nas vilas da Pimenta e do Espírito Santo. E o empresário Zé Almeida nesse domingo abasteceu. Ele levou 10 carretas. 8 carretas com água para o Espírito Santo e 2 para a Pimenta. Os moradores, os populares, as pessoas registraram e Rizanjo Espíndola. Coloca na tela. Estamos agora, neste momento, saindo para a Vila do Espírito Santo com 8 carretas d'água. Hoje, domingo, 19 de dezembro de 21. Estamos distribuindo hoje 10 carretas de água, sendo 8 na Vila do Espírito Santo e 2 na Pimenta. É o empresário Zé Almeida que sempre tem feito e continua fazendo pelo povo de São Bento do Rio. hoje contamos também com a colaboração dos empresários Alipo Costa, Fernando Vilela e Danilo Almeida. Então, muito obrigado a todos e um forte abraço. domingo nós fiquem sem água. Hoje nós fiquem água atrás de chaveira de Almeida. Aquele domingo teve água não? Deve não. Domingo empataram ele para dar. Aí hoje ele mandou hoje, em nome de Deus. Como é que vocês ficaram quando sem água aqui? Triste, né? É uma bênção de Deus deixar a viva acaba não comprar. Sempre fez. É o serviço pegado desde cedo. A boca é aqui, viu? Começaram que horas? 5. 5 da manhã? Isso aí foi no Espírito Santo. E olha que tem um grupo que queria proibir, viu? Que Zé Almeida levasse a água. Existe isso também aqui em São Bento. Não estão chegando com o serviço e ainda querem proibir que os empresários da cidade, as pessoas através de Zé Almeida ajudem. Vocês viram o Espírito Santo. Foram 8 carretas para o Espírito Santo nesse domingo. Mas na Pimenta chegaram 2 Zé Almeida junto com os parceiros. Zé Almeida, Danilo, Alípio Costa, Fernando Vilela. Olha lá, a caravana da alegria na Pimenta. Traz as imagens. Hoje, dia 19 de dezembro, mais uma carreta de água que Zé Almeida manda aqui pra Pimenta. Nosso amigo José aqui ajudou nós a abastecer. Uma carreira de 40 mil litros e mais um caminhão de 20 mil litros. O Zé Almeida manda ao povoado da Pimenta, ao povo da região. Tá aí, olha só, o vereador Pezinho acompanhou, tava o Pezinho, tava o vereador Diogo Professor, tava o vereador Newton da Rádio, os vereadores estavam acompanhando a distribuição de água. O vereador Pezinho está indignado e ele usou, usou lá na hora das imagens, as câmaras para fazer uma reclamação ao prefeito e a atual gestão. Coloca na tela. Hoje, dia 19 de dezembro, domingo, estamos na Vila de Espírito Santo mostrando ao povo quem é que faz pelo povo da Vila de Espírito Santo pela zona rural. Quero dizer aos adversários que aqui é água para todo mundo, não é colocando seus aliados, não. Aqui é água para todos. Quero agradecer a Zé Almeida, Alípio Costa, Danilo Almeida e Fernando Vilela por essa ajuda, por essa grande contribuição para o povo dessa vila. E eu tô sabendo que Pachequinho tá obrando milagre. Já proibiu até de ter bebê. aí eu quero dizer a vocês, a pancada aqui é segura. Quem não quiser cair, se dê. Valeu, povo de Espírito Santo. Obrigado, Zé Almeida. Olha aí, água para todos. Aqui não tem grupo político que só bota para os seus aliados, não. Aqui é água para todo mundo. Valeu, povo de Espírito Santo. Obrigado, Zé Almeida. Tá aí. A água não, vereador Pezinho, então, indignado, falando aí, desabafando. Olha, Rizângela, traz um recadinho todo especial. É 30 segundos, sai daí não. daqui a pouquinho tem mais voz do povo. O povo falando aqui e mais. Vereador Diogo, professor, está fazendo também limpeza nos açudes do povo. Claro, com a ajuda de quem? De quem? De quem? Zé Almeida, claro. Prefeitura não chega, seu Zé também está fazendo a limpeza já dos açudes na zona rural. O vereador Diogo vai participar do programa, tem também Valdemir Sintra e mais. O prefeito, ontem, estava todo feliz na praça, ontem, ele reformou a praça, história do Adalberto Paiva. Tudo isso em 30 segundos. Moto Peças, mais barato. Só aqui temos a melhor qualidade, pelo menor preço da cidade. É isso mesmo. Toda linha de peças, pneus, lubrificantes e capacetes com preço que você nunca viu. Na Moto Peças, mais barato. Temos oficina especializada com profissionais treinados e qualificados em todos os serviços para a sua moto. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Estamos na rua Milton Paiva, número 20B, próxima padaria de Dona Lídia. Farmácia Droga Vida, preços inferlíveis. A Droga Vida fica localizada em dois endereços, na Praça Historiador Adalberto Paiva e na Avenida Manuel Cândido, vizinho A Rodoviária. Conheça o novo Eudora Eau de Parfum Magnifique. Com o exclusivo acorde de flores magníficas, combina a feminilidade e a força das flores mais imponentes da perfumaria. O jasmin, a rosa e a magnólia. Para você espalhar a essência da mulher magnífica que é. Tá aí, voltando, é rapidinho, olha só, em São Beto do Una, já prevendo a falta de água desse ano, 2021, que o município não fez a limpeza dos açudes e prevendo que aconteça isso, com medo de acontecer isso, prevenindo de acontecer isso em 22, o empresário Zé Almeida junto com Débora. Débora e Zé Almeida estão fazendo a limpeza dos açudes na zona rural. As máquinas são de Zé Almeida, viu? o vereador Diogo professor acompanhou, está acompanhando, os vereadores estão acompanhando os serviços e olha só, ele traz as informações. Onde é que Diogo está? Ressângela coloca na tela. Bom dia, hoje, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, nós estamos continuando as limpezas aqui na comunidade do Gama, Armazém, Açudo Novo e Milho Branco. Então, estamos aqui mais um barreiro e agradecer o empresário José Almeida que vem nos ajudando para que possamos fazer essas limpezas. Obrigado aí a José de Almeida, obrigado aí a futura deputada estadual Débora Almeida e ao deputado federal Eduardo da Fonte. Então, assim é que a gente mostra o trabalho que nós estamos fazendo pelo homem do campo. Então, mais um barreiro aqui limpo para que quando chover junta água para o homem do campo. Muito obrigado aí a todos vocês que vêm contribuindo para que possamos fazer esse belo trabalho. Obrigado aí a Débora, a José Almeida e a Eduardo da Fonte. Tá aí. Parabéns Diogo, professor, parabéns Débora e José Almeida que estão limpando os açudos aí do povo. Espero que a prefeitura faça isso também o seu maquinário para que limpe todos os açudos da população como já era de costume nos anos passados na última gestão como eles dizem. Olha só, Rizângela, o povo está comentando, eu quero mandar um abraço a todos que estão conosco ligados, assistindo. Você fala porque o programa tem sua voz. Pois é, Maltinho, olha só, Dona Negra, Dona Josefa Cordeiro, Dona Negra está aqui, a esposa de Zé Almeida. Abraça, Dona Negra, que Deus retribua tudo o que vocês fazem pela população de São Bento do UNA e região. Olha só, Maltinho, manda um abraço também para a Dete Silva, ela diz assim, Maltinho, aqui também no Santo Afonso está sem água, Maltinho, complicado, viu? Deixa eu ver quem está aqui. O Nildo diz assim, gostaria de saber se já não tem água, já que não tem água, também não tem que pagar a conta e sair inadmissível. O que a prefeitura está fazendo em São Bento do UNA, Maltinho, de São Bento do UNA faz? Lembra daquela música que a mulher gravou? Nada, 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 lembra? Pois é, inclusive a Dete diz assim, aqui a gente já comprou água também, Maltinho, é complicado, já acabou, a gente deixa de comprar comida para poder comprar água, alô, compesa, solte água aí para o Santo Afonso, ela diz que acha que só vai ter segunda-feira, só Deus na causa, é a Dete Silva, força, Dete Silva, Maltinho. Pois é, olha só, vamos dar um abraço aqui a Dona Negra, que sempre nos assiste o programa, um abração para ela, beijo, parceira, estamos juntos, estamos juntos, é parceira do programa aqui, muito obrigado pelo carinho, Dona Negra, Zé Almeida, Daniela, Débora, Luiz Otávio, Sofia, inclusive Sofia passou no vestibular em 200 faculdades de Direito. Eita, coisa boa, parabéns Sofia. Católico, Cacésio, Favip, Nassau, o que foi de faculdade foi vestibular, todo canto passou, em todo canto, acredito que ela vai para a que Débora fez no Recife. Então, a Católica, um grande abraço, beijo para ela. Olha só, Rizângeles Píndola, deixa eu trazer mais informação. Ontem à noite, o prefeito esteve reinaugurando a Praça Traitoral do Alberto Paiva, reinaugurando, ele não fez a praça não, ele colocou uma grama lá e as lâmpadas, e também ele deu a abertura do Natal de São Bento do Una. O Alexandre Bateté, mas botaram uma faixa para ter sacanagem com ele, botaram uma faixa, deram um nó tão grande na faixa, que era para ele puxar assim e soltar, para ficar a placa, passou duas horas, coitado, teve que descer ele, 10 segurança, e para cortar, e os amigos, mas deu certo. Coloca na tela, Rizângeles Landa. Pois é, Montinha, já está aí nas imagens, o discurso dele, ele discursando lá na praça, que estava lotado, diga-se de passagem, muita gente foi assistir nessa reinauguração da praça, dessa reforma, e também a abertura do Natal em família. Pois é, deixa as imagens aí, está aí. Então, foi essa obra do Antodinho de 2021, do prefeito Alexandre Bateté, ele reformou a praça, um ano, em Belo Jardim, Gilvando, está asfaltando a cidade, tem asfalto, construção de escola, em Lagedo, o menino lá do Chagas, mesma coisa, asfalto na rua, construção de escola, em São Beto do UNA, acenderam as luzes da praça. Está aí, espero que faça mais, 2022, são um ano para a reforma de uma praça, não dá. E faço, já que estou falando de praça, eu faço um pedido aqui pela praça do Santo Afonso, que ele possa dar uma olhada lá, que falta uma bestirinha, inclusive, tacar luzes apagadas. Mas, não vou falar disso, hoje é dia de falar da praça, então, ele esteve aí na praça, fez um discurso, exclusivo do discurso dele, ele disse que esperava, bota as imagens da praça, olha, ele disse no discurso dele, amanhã eu trago os detalhes, que espera que as pessoas que não gostam dele, que nesse ano, prefeito, ninguém tem raiva do senhor, não, ninguém, pelo contrário, todo mundo gosta, um do outro, as pessoas, um do outro, a gente, da imprensa, por exemplo, torce muito para que o senhor faça uma boa gestão, eu estou aqui torcendo bastante para que o senhor faça uma boa gestão, até porque eu moro em São Beto do UNA, a gente estuda nas escolas, do município, a gente adoece e vai para o hospital do município, a gente anda nas ruas do município, a gente anda à noite com as ruas do município, e a gente paga por tudo isso, torço bastante para que o senhor faça uma boa gestão, agora, o que o senhor está confundindo, é que o senhor está achando que as pessoas não gostam do senhor, porque as pessoas devem estar ali cobrando as coisas, mas não é porque não gostam, é porque o senhor é quem tem a caneta para resolver as coisas, ninguém tem nada contra o prefeito, não, pelo contrário, as pessoas esperam que o senhor faça uma boa gestão, esperam que o senhor consiga fazer escola com qualidade, esperam que o senhor faça que o município tenha uma saúde de qualidade, uma assistência social de qualidade, uma agricultura de qualidade, as pessoas estão esperando isso do senhor, não é que ninguém tem raiva do senhor, o discurso totalmente contrário, o senhor, o marqueteiro, o pessoal que está conversando com o senhor, está enganado, estão lhe enganando, ninguém tem raiva do senhor, pelo contrário, ele deseja um feliz natal, um próspero ano novo, de muitas bênçãos, junto com sua família, que o senhor seja muito feliz em 22, que consiga fazer os serviços acontecerem para as pessoas, e a gente e o povo vai continuar ali cobrando, porque o senhor é o prefeito, o senhor passou 16 anos, na política ninguém lhe cobrou, por quê? Porque o senhor não era o prefeito, o senhor era o vice de Débora, oito anos, as pessoas cobravam a Débora, o senhor foi secretário de Padre Aldo, as pessoas cobravam a Padre Aldo, hoje o senhor é o prefeito, as pessoas cobram ao senhor, porque o senhor é o prefeito, não é verdade? Não é que ninguém tem raiva, pelo contrário, nós temos um carinho pelo prefeito de nossa cidade, pelos vereadores da nossa cidade, pelo delegado da cidade, pelo juiz da cidade, pelas pessoas, as autoridades, mas as pessoas precisam cobrar as autoridades, olha, falta de segurança, eu vou cobrar quem? Ao policial na rua? Não, ao governador, não é ele? O serviço federal, a gente vai cobrar a quem? Ao presidente da república, então, os serviços municipais cobram-se ao prefeito. Risangelo. Pois é, Maltinho, inclusive o nosso amigo Nildo Mendes está dizendo assim, eita, que piada, o povo sem água e o prefeito reinaugurando uma praça, pois é, Nildo, essa foi a obra. Olha só, Maltinho, amanhã a gente traz mais imagens, porque já vai uma hora, uma hora e três minutos, eita, amanhã a gente traz imagens da praça, das luzes e tudo mais. Maltinho. Antes vamos fazer, exatamente, amanhã eu trago mais, inclusive, um pedaço do discurso do prefeito, eu quero o discurso do prefeito, amanhã para eu ouvir, eu não pude ir, mas amanhã eu passo na íntegra o discurso do prefeito aqui. Para não dizer que a gente não passei ele falando, eu vou passar. Olha só, Risangela, deixa eu agradecer aqui a TV Diário do UNA, a TV Se Liga Belo Jardim, a TV SB UNA, a RTV Diário do Agreste, ao blog Jardim do Agreste, ao blog Motiva Gente, ao blog A Voz do Povo, a Fazenda Nova Online, a Rádio Espírito Santo FM, Rádio Grondon, a Rádio Nova FM, vou me despedindo aqui e amanhã eu volto ao meio-dia. Com mais informação, Risangela. Maltinho, antes da gente, vamos mandar um alô especial para a Débora Almeida, ex-prefeita de São Bento Duna, pré-candidata a deputada estadual, que completou a Anidade Nova, fez a Anidade Nova, comemorou a Anidade Nova essa semana. Então, um abraço especial para você, Débora Almeida, muita saúde, muita paz, muita sabedoria e alegria no coração para seguir em frente a sua jornada aqui na Terra. Que Deus te abençoe, muito grato pela sua amizade, pela sua parceria, e claro, por todo o trabalho que você fez aqui em São Bento Duna. Gratidão, que Deus te retribua em dobro. Débora Almeida, parabéns. Que o bom Jesus nos abençoe, nos proteja de todo o mal. Que o bom Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê uma tarde de paz, de amor e de conforto. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos traga uma noite, muito especial, junto às nossas famílias e às pessoas que a gente gosta. E que se Deus quiser, amanhã a gente volta ao meio-dia com mais informação. Um beijo para todos no coração e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau. Se a vestir que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a vestir que a lagarta arrasteja até o dia e que crianças se a vestir que a burrinha da felicidade nunca se atrasa se a vestir amanhã ela para na porta da sua casa se a vestir toda a caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue seu compasso e desoravelmente chega lá Se a vestir não Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai Tem que suar Vocês Deus tem ofendido Vamos deixar isso cair Um ciclo complexo e desafiador está próximo do fim. Nos trouxe uma experiência desgastante, mas também nos levou a reflexões que o dia a dia tão ocupado não permitia. Que todo o aprendizado deste período reverbere, não em 2022, mas em nossas vidas. Estes são os nossos votos a todos vocês que nos acompanham. Boas festas e ótimo mundo novo. Estes são os votos de todos os que fazem o blog Jardim do Agreste. Aos seus amigos, seguidores e parceiros. Sabe o que está vindo aí? As festas de fim de ano. É aquela época de agradecer pelo tempo vivido e fazer planos para o novo ano que vai chegar. E sabe o que vai deixar as comidas desta época do ano ainda mais gostosas? Os ovos da Granja Almeida, é claro. Conte com a gente para estar junto à sua família e deixar as suas festas mais saborosas e saudáveis. Te desejamos um Natal de muita paz e um ano novo cheio de realizações. Anos São Bento do Una ganhava o posto pit stop PS 180 Trevo São Bento Lagedo. Nossos produtos são testados e aprovados. E o atendimento é de excelência. Posto pit stop. Há 21 anos o pit stop do seu carro em São Bento do Una. O frigorífico Ipojuca, onde você encontra carnes e laticínios. E uma diversidade de cervejas, refrigerantes e iogurtes, coalhadas, queijo de coalho e de manteiga. O frigorífico Ipojuca fica na rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil. Frigorífico Ipojuca. Conheça a nova linha Eudora Seage Hair Plastia. Promove uma verdadeira plástica capilar. Elimina a porosidade. Corrige as lesões do fio. Devolve a densidade do seu cabelo. Hidratação tridimensional. Dê um reset nos fios esgotados com o novo Eudora Seage Hair Plastia. Os polpas produz polpas de frutas 100% naturais, sem conservantes e sem corante. Fale com Edilene pelo telefone 81-996-11-6265 e faça seu pedido que a partir de 2 kg a Campos Polpas faz entrega em domicílio. A distribuidora de ovos Flordelis é uma empresa 100% São Betense, que trabalha com venda de ovos em Maceió e região. Flordelis Produtos de Qualidade. A Granja Acosta é uma empresa São Betense. Tem como missão produzir ovos da mais alta qualidade, garantindo assim a satisfação de seus clientes. Granja Acosta. Há três décadas produzindo ovos de qualidade, gerando empregos e contribuindo. Flordelis Produtos de Qualidade. Flordelis Produtos de Qualidade. Flordelis Produtos de Qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto